Eu não sei quem é meu nome, eu não comeria mulher nenhuma, porque mulheres não são objetos comestíveis, tá bom? Eu, Luan, amo pessoas, tá bom? O pai do Luan é pobre e só deu dois reais, pelo Pix. Luan Quero é aquela veia da sua mãe. Caralho esse carro aqui, filho, pega. Moleque, os caras estão fugindo no barco!